Venha a minha vida com amor Venha a minha vida com amor Estou em Rio No mistura fina Até o dia 8 Lançando esse CD que foi gravado aqui Com esse CD de Boleros Tem um show em Macaé no dia 15 de março Em Niterói Dia 20 de março No 9 de madeira No dia 21 de março No Tijuca Tênis Clube no Rio de Janeiro Que maravilha Ai tem aqui um telefone de contato Permite que eu dê o telefone de contato? Por favor, se for tan amado Para quem quer um show com o nosso querido Lucho Gatica Este símbolo Esta Leyenda viva do bolero Telefone 021 Em português 021 493 20 32 3-2 É isso? É isso Qual é o bolero que você mais gosta, Lucho? Para mim? É É Bésame Muito É Eles gostam também, né? É, claro Eu acho que houve uma história aqui, né? Bésame Houve uma história Uma história A raiz de esse bolero aqui Em Brasília Tem uma história? De uma história De um Brasil Foi uma fofoca Qual foi? Não sei A mim me contaram Bésame Bésame Muito Não vai me dizer que você também está de casa com Neyla Torraca, sabe? Não! Estou brincando, estou brincando. Você quando começou a cantar era uma dupla. Você e seu irmão? Arturo, sim. Arturo, ele ainda canta? Desgraciadamente, faleceu no ano passado. Oh, coitadinho. E vocês cantaram juntos durante... Eu, exatamente. Quando era menino, eu, ele não. E ele me, como se chama, me invitava, me convidava a que eu hiciera parte do dúo, porque ele já era um cantante profissional. Era uma dupla, ele já era cantor, ele era mais velho que você. Maior, maior. E, desde luego, eu o acompanhava. Agora, eu o acompanhava. Você o acompanhava? A cantar. E, realmente, esses foram os princípios de minha carreira em Chile. De onde eu sou, oriundo. Tuvo ele uma fé muito grande, em que eu podia chegar a ser um ídolo de la canção romântica. E, graças a Deus, não se equivocou. Qual foi o seu maior sucesso até hoje? O reloj. O reloj? Canta um trechinho do reloj pra gente, só um trechinho. A ver. Que toque? Re. 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 Já na segunda parte. Re. 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 Minha vida se apaga Ela é a estrela que alumbra meu ser E eu, sem seu amor, não sou nada Qual é o seu time lá no México? O México é o Cruz Azul Por quê? Porque mi gerno é o triple campeão do Cruz Azul E é o goleador do... Como é o nome dele? Carlos Hermosillo Hermosillo E, a parte disso, eu joguei muito fútbol quando era muchacho Você cantou para a seleção brasileira lá em Guadalajara Muito, muitas vezes, exatamente Como sabe o texto? Eu sei tudo de você Que barba Tudo? Que barba Você é o meu ídolo em matéria de boleiro Agora eu vou falar Escuto você desde pequenininho Eu também era pequenininho, hein? Eu queria perguntar-lhe uma coisa Você... Alguma vez se namorou? Se eu me namorei? Com... Com os boleros meus Não, eu namorar propriamente não Mas já fiz muitas coisas ouvindo os seus... Tá bom assim? Mejor que nunca Que barba